Na primeira leitura ouvimos a história de Jonas, num estilo da época, mas como c'era Havia alguma pandemia, não sabemos, na cidade de Nínive, uma pandemia moral, talvez, era propriamente para ser destruída, e Deus manda Jonas pregar, oração e penitência, oração e jejum. Diante daquela pandemia, Jonas se assustou e fugiu, depois o Senhor pela segunda vez, chamou-o e ele aceitou ir pregar isto. E hoje todos nós, irmãos e irmãs, de todas as tradições religiosas, rezamos. Jornada de oração e de jejum, de penitência, convocada pelo Alto Comitê da Irmandade Humana. Cada um de nós reza, as comunidades rezam, as confissões religiosas rezam, rezam a Deus todos os irmãos, Unidos, na fraternidade, na Irmandade que nos une neste momento de dor e de tragédia. Nós não esperávamos, esta pandemia veio sem que nós a esperássemos, mas agora está aí. E muita gente morre, e muita gente morre, e muita gente morre sozinha. E tanta gente morre, muitas pessoas morrem, sem poder fazer nada. Muitas vezes pode vir o pensamento de, a mim não desrespeito, graças a Deus me salvei, mas pense nos outros. Pense na tragédia, e também nas consequências, as consequências econômicas, as consequências sobre a educação, as consequências, aquilo que virá depois. E por isto hoje, todos, irmãos e irmãs, qualquer que seja a confissão religiosa, rezamos a Deus. Talvez, até alguém dirá, mas isto é relativismo religioso, e não se pode fazer. Mas como não se pode rezar ao Pai de todos? Cada um reza como sabe, como pode, como recebeu da própria cultura. Nós não estamos pregando um contra o outro, esta tradição religiosa contra aquela. Não. Estamos unidos todos, como humanos, como irmãos, rezando a Deus. Segundo a própria cultura, segundo a própria tradição, segundo a própria crença. Mas irmãos, rezando a Deus, isto é importante. Irmãos, fazendo o jejum, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Para que o Senhor tenha misericórdia de nós, a fim de que o Senhor nos perdoe. Para que o Senhor detenha esta pandemia. Hoje é um dia de irmandade. De irmandade, olhando o Pai único. Irmãos e paternidade. Dia de oração. Nós, no ano passado, aliás, em novembro, do ano passado, não sapevamos o que fosse uma pandemia. Veio como um dilúvio. Como um dilúvio. Veio num colpo. De uma vez só. E agora estamos nos acordando um pouco. Mas existem tantas outras pandemias. Que fazem as pessoas morrer. e nós não não nos damos conta. Olhamos para o outro lado. Somos um pouco inconscientes diante das tragédias que neste momento se verificam no mundo. Somente gostaria de dizer a vocês uma estatística oficial. dos primeiros quatro meses deste ano. Que não fala da pandemia do coronavírus. E fala de outra. Fala de outra. Nos primeiros quatro meses deste ano morreram 3.700.000 pessoas de fome. Se a pandemia da fome existe a pandemia da fome em quatro meses. Quase quatro milhões de pessoas. Quase quatro milhões de pessoas. Esta preguiêra de hoje esta oração de hoje para pedir que o Senhor detenha esta pandemia deve nos levar a pensar nas outras pandemias do mundo. Que são tantas. a pandemia das guerras, da fome, e tantas outras. O importante é que hoje juntos e graças a coragem de quem teve este alto comitê da imandade humana juntos fomos convidados a rezar cada um segundo a própria tradição e a fazer uma jornada de penitência de jejum e também de caridade de ajuda aos outros. Isto é o importante. No livro de Jonas ouvimos que o Senhor quando viu o povo reagiu e se converteu o Senhor deteve aquilo que ele queria fazer. que Deus detenha esta tragédia, que detenha esta pandemia, que Deus tenha piedade de nós e que também detenha as outras pandemias tão ruins, a da fome, a da guerra, a das crianças sem educação, sem instrução. e se pedimos como irmãos todos juntos que Deus abençoe todos nós e tenha piedade de nós.